Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Co copo cheio de bala Com copo cheio de bala Só que eu amo a cachorra Tudo é tão aparecendo na balada Tudo é tão aparecendo na balada Com copo cheio de bala Com copo cheio de bala Só que eu amo a cachorra Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Dou pela balinha Só pela sentar com a chequinha Dou pela balinha Só pela sentar com a chequinha Dou pela balinha Só pela sentar com a chequinha Dou pela balinha Só pela sentar com a chequinha Dou pela balinha O netão aparecendo na balada O netão aparecendo na balada Com copo cheio de bala Com copo cheio de bala Com copo cheio de bala Só que eu amo a cachorra Vai, 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 isso é o VDS Mix Escuta aí, escuta aí É o VDS Mix Eu apareço na balada porque eu amo a cachorra Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Com o copo cheio de bala Com o copo cheio de bala Com o copo cheio de bala Só que eu amo a cachorra Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Com o copo cheio de bala Com o copo cheio de bala Só que eu amo a cachorra Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Dou pela balinha Só pela senta com a chequinha Dou pela balinha Só pela senta com a chequinha Dou pela balinha Só pela senta com a chequinha Dou pela balinha Só pela senta com a chequinha Dou pela balinha Só pela senta com a chequinha O nada eu apareço na balada O nada eu apareço na balada Com o copo cheio de bala Com o copo cheio de bala Com o copo cheio de bala Só que eu amo a cachorra Vai, 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 vai Esse é o VDS, amigas Escuta aí, escuta aí É o VDS, amor Negra em caxua, negu Respeita